Camila Rodrigues agora me chamando. No Balanço Geral, criminosos são investigados por furtarem 17 carros. Ou seja, era um esquema grande. Camila Rodrigues, boa tarde pra você. Oi, Aloares. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Balanço Geral. Era um esquema grandioso. Eles forjavam um contrato de aluguel com pessoas físicas e até com pequenas empresas que faziam alocação de veículos. Eles forjavam, davam dados falsos e depois sumiam com esses veículos, furtavam esses veículos. O Ivaldo Mendonça, que é o delegado à frente dessa investigação, tá aqui com a gente e vai dar mais detalhes dessa operação. Agora foi uma fase de coletar provas sobre essa atuação dessa organização criminosa, né, delegado? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos, sim. Essa investigação, ela decorreu-se de uma análise que foi feita durante o ano de 2023, no qual se identificou o registro de várias ocorrências policiais relacionadas a furto de veículos praticados mediante fraude por contrato de alocação. Foi feita uma análise profunda dessas ocorrências. Identificou-se um grupo de oito pessoas suspeitas de participar de uma associação criminosa que praticou no mínimo 17 furtos de veículos no estado de Goiás durante o ano de 2023. E identificou-se também a forma de agir nesse grupo de pessoas, que consistia da seguinte forma. Os investigados, eles pesquisavam na internet pessoas físicas e pequenas empresas que atuam no ramo de locação de veículo, chegavam até essas pessoas, as vítimas, se apresentavam, demonstravam interesse na locação de um determinado veículo, celebravam um contrato com a vítima, inserido num contrato dados falsos, seja pessoais, de endereço, de telefone, e após estar na posta do veículo, bloqueavam os contatos da vítima, retiravam os rastreadores dos veículos, que a grande maioria tinha rastreadores, e se apropiavam para si dos veículos, ou repassavam para terceiros, mediante lojas de compra e venda de aluguéis, que também são objetos de investigação. Também identificou-se também que a grande maioria dos investigados já possui passagem por furto, inclusive de veículo, receptação e falsificação de documentos. Inclusive, durante a investigação, foi possível a recuperação de 13 dos 17 veículos, seja porque foram simplesmente abandonados em ruas públicas da cidade pelos investigados, ao verificar a proximidade da investigação e a inserção da restrição nos sistemas policiais, ou então foram recuperados com os terceiros adquirentes, que também são objetos de investigação. Então, tudo isso foi apresentado ao Poder Judiciário, que expediu oito mandatos de busca e apreensão, que foram cumpridos na data de hoje. E a partir de agora, o conteúdo que foi aprendido será analisado para ver as novas fases da investigação policial. Alguém pode ser preso, inclusive, nessas novas fases da investigação? Sim, com certeza. Poderão surgir prisões decorrente do desenvolvimento da investigação e também, ao final, eles podem ser indiciados por crimes como furto praticado mediante fraude, receptação qualificada na atividade comercial, associação criminosa e falsificação de documento público. Delegado, o principal objetivo deles, pegando esses veículos, furtando mediante fraude, era ou vender ou ficar com eles. Qual era o interesse maior dessa organização, dessa associação criminosa, em adquirir esses veículos? Poucos veículos ficaram na posse dos investigados. A grande maioria foram repassados para terceiros adquirentes, que também são objetos de investigação. Agora, delegado, vale aí uma dica para essas pessoas, vítimas que, às vezes, não conferiram ali, porque o senhor até estava comentando antes aqui comigo, Luares, que os erros, as falsificações desse contrato eram grotescas, eram bem aparentes. Isso. Vale a pena tomar sempre cuidado, ao celebrar esses contratos de locações, para se verificar quais são os dados que são inseridos nos contratos, os dados pessoais. Hoje em dia é bastante acessível a pesquisa de pessoas, de fontes abertas na internet, órgãos públicos também. Verificar os dados que foram inseridos de endereço. Alguns endereços simplesmente não existem nos contratos, na realidade, foram inseridos nos contratos de locação, telefones. Então, vale a pena sempre ter cuidado na celebração desses contratos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Olá, Luares. É aquela história, né? Infelizmente, o criminoso, ele sempre acha que ele é muito esperto, que ele vai conseguir fazer de tudo, vai dar certo. Mas a carreira, né? Ou seja, aquele ato, ele dura pouco. O problema é que o judiciário não segura essa galera na cadeia. Então, manter bandido na cadeia hoje não é uma questão de pensar na recuperação dele ou não. É pensar na proteção da sociedade. A polícia goiana prende muito. A polícia de Goiás prende demais. O problema é que os bandidos são praticamente os mesmos, porque a justiça solta e eles voltam a praticar os mesmos crimes. Porque se segurar o camarada na cadeia, é uma proteção para a sociedade, para o cidadão de bem. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia, viu?